A sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Cidade de Glória hoje é 19 de novembro de 2019. Estou com o vereador líder do governo na casa, o vereador Gilmar Pereira, e vai fazer uma avaliação das ações do governo Davi Cavalcante, onde esse final de semana houve a inauguração da creche, um grande feio do governo Davi Cavalcante. Boa tarde, Salles. Boa tarde, eu, professor do Região dos Estados. Salles, parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Davi Cavalcante, que na sexta-feira aqui na sede do nosso município, foi a inauguração da creche, a creche inaugurada aqui na sede do nosso município, creche Maria do Antônio. Salles, essa creche foi um inquirimento desse vereador, o vereador Gilmar Pereira, só licitou através da prefeita Vilma, a prefeita que mais fez por esse município, e depois foi aprovado por inquirimento, e ela, através do nosso ex-ministro deputado Mário Negro Monte, conseguiu botar recursos para que essa creche fosse construída aqui na sede do nosso município. Aí depois eu fiz o projeto de lei, fingindo que essa creche fosse em nome de Maria do Antônio, porque Maria do Antônio, que era o pedido da família Pereira, eu faço parte dessa família, também, e foi um projeto importante, porque Maria do Antônio tem um serviço aqui no nosso município, e foi merecedormente essa creche, esse nome colocado de Maria do Antônio, porque fez um grande trabalho aqui, ajudando o povo dentro do nosso município, aliás, conhecido aqui com a mamãe dos pães. Aí eu agradeço a prefeita Vilma, e depois ao prefeito Davi Quevalcante, porque foi, que ainda estravou o sede, para que essa creche fosse terminada a sua obra aqui no nosso município. Vocês sabem que é Brasil, se não tiver um deputado lá em Brasília para cobrar, aí não tem como sair. Esse final de semana também, a ex-prefeita Ana Vilma Negro Monte esteve no município, onde oxigenou a política local. Bom, sabe-se, com certeza, a nossa ex-prefeita Vilma é uma grande liderança no município de Glória, acompanhada pelo prefeito Davi Quevalcante, que está fazendo um grande trabalho à frente da Prefeitura Municipal de Glória, e a gente trabalha em conjunto. Estive lá no povoado Chico, na favela, e eu quero aqui agradecer aquele povo da favela, a minha amiga Luana, seu esposo, que fez, convidou o vereador de uma preparação para participar de um almoço lá naquela reunião. Luana, eu quero lhe parabenizar, você e a amiga, seu esposo, aos amigos que ajudaram o vereador da Penilha, lá naquela região, o vereador Gordinho, José Moreno, Luciano, a apoiadora que foi aqui comigo, sua esposa, Neide, que é uma grande garança que apoia o vereador Jardimha, e sua filha. E a importância, sabe, que vocês vejam, numa comunidade daquela, a presença da ex-prefeita, que o povo daquela região gosta muito da ex-prefeita Vilma, mas também o prefeito Davi Quevalcante não fica atrás, que está sendo um grande perfeito, trazendo uma grande administração e trabalhando a bem do povo do nosso município. Quando foi no domingo, se lá em cima de um pouco, lá para a região da Salgado dos Benícios, na Feminina do Clarence, eu fui com o prefeito Davi Quevalcante, o secretário de governo Límpio Doutor, ex-prefeito José Policarpo de Santos, lá em Votrinho, com o vereador Copo, e muita liderança em mundo esportivo. Eu aqui parabenizar a todos, faz esporte aqui no nosso município. Agradecer mais uma vez ao prefeito, pelo apoio do vereador Esporta no nosso município, e dizer que pode aqui sempre contar o vereador de uma pedida. Um abraço a todos e muito obrigado e até a próxima.